Olá você amante da velocidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um TVFoESC, o primeiro programa de 2021, no programa de hoje trazendo o catarinense de kart, que vai ser realizado agora no final de janeiro em Concórdia. A TVFoESC tem um oferecimento de Nauticlass. A TVFoESC tem um projeto de Nauticlass. Nauticlass, viva o seu tempo, aproveite o mar ao seu estilo. Vai ser dada a largada para a temporada de 2021 da velocidade em Santa Catarina. E tudo vai começar por Concórdia. Nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, 44º Campeonato Catarinense de Kart, do Kart Clube de Concórdia, com a participação dos melhores kartistas do sul do país, 44º Campeonato Catarinense de Kart, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, do Kart Clube de Concórdia. Patrocínio, Paralego Racing e RBC Motorsportes. Realização, Kart Clube de Concórdia. Supervisão, FAESC. Depois de uma reunião realizada entre o Kart Clube de Concórdia e a FAESC, Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina, onde ficou definida a realização da prova, os trabalhos na estrutura do cartódromo já começaram. Estão sendo feitas limpeza dos boxes, a pista vai receber uma atenção especial, além de roçadas e melhorias na estrutura dos banheiros, restaurante e parte externa do cartódromo. Nós estamos com uma infraestrutura nova e moderna, a parte de banheiros, estacionamentos, box, foi feita uma reestruturação para que esse campeonato seja muito bem representado pela cidade de Concórdia. A competição, que vai abrir a temporada 2021 do automobilismo catarinense, deve receber nos três dias do evento, mais de 100 pilotos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e também do Uruguai. A gente já teve muito contato com pilotos de toda a região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E pode ter certeza que vai ser um grande evento e os pilotos vão vir mesmo, e pode ter certeza que vai ser um dos catarinenses aí que vai marcar a história de Concórdia. Destaque na 44ª edição do campeonato catarinense de kart, para piloto Prata da Casa Antonella Bassani, que hoje está entre as quatro finalistas para duas vagas na equipe Ferrari. E também o chapecoense Gabriel Moura, tricampeão sul-brasileiro, tetracampeão paranaense e campeão brasileiro CodaSul 2020. Nós temos aqui Antonella, que hoje é um nível nacional, que eu acho uma das melhores pilotas do Brasil. Vai estar o Gabriel Moura aí, que poucos dias aí ficou campeão brasileiro, também aqui participando do catarinense. Eu acho que também a gente está fazendo convite para o Bruno Botancelo, o Lingay. Vai ter um bando de pilotos aí de ponta aqui da nossa região, tem grandes pilotos que estão despontando. Tem o Felipe Toso, o filho do Felipe Toso, que está andando aí também muito bem hoje na região. Então nós temos grandes pilotos aqui para fazer um catarinense fortíssimo de nível nacional. E nesse ano de 2021, a TV FOSC vai trazer para você diversas entrevistas com as pessoas que estão dentro do automobilismo em Santa Catarina. Tudo com oferecimento de Nauticlass. Nauticlass. Viva o seu tempo. Aproveite o mar ao seu estilo.